Andamos, nos torta em vida Feiora, bota em vida, bota em Jesus Cristo Andamos, riba pipa Pônei bem, deixou-me escar e riba cifra Andamos, nos sentimento Coração quebrado, puxando duro, tô a deixê-lo Me senti com aqui, de virar o aqui, eu de mento Eu de mento, que eu tá assim, me mais contento Agradecido de tá, ou um gai completo Riba, me tia esquece, não que assim, me mais contento Pra que costra, se me saque com aqui, tá bem lento Me tem com aqui, bom planear Vou te esplama, rementa Vamos de onda pra sali Bom, tem direito justificar, um comissado E vou picar de snake na walk, só me tapas e me lomba Tá acertado e cunda pra sali Meus cusco não tá bom pra walk, cê adiame Andamos, nos sentimento Coração quebrado, puxando duro, tô a deixê-lo Oh, yeah Na de broma, nos tá low, gay E tante nespereta, show me Andamos, nos torta em vida Feio da bota em vida, bota em Jesus Cristo Andamos, riba pipa Pônei bem, deixou-me, escai, riba cifra Andamos, nosso sentimento Coração quebrado, puxando duro, tô a deixê-lo Meus cinti con aqui de birra walk, e eu de mento Mambo walk, e mi que sa, perro pra mi que sa Ebercat, mas que tatuel miwa Ando ma soporta, e con nem via passa Comporta e a coi ma soporta E com a ai foi pia passa Ah, 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 ah Bom bisanada, bom bisanada Bom bisanada, bom bisanada Babiú este Gucci, babiú este Prada E com a bota, Santo Aleibanda Ando la gambi de mi cor Ando mi omita, mi so Passo, mi tamiso Passou de mia amida, sin digo nada rapido Comporta, mas soporta E como é que vai passar Não tem nada, não tem nada Eu sou Gucci, eu sou Brada Da Globo de Chete, eu tenho banda Eu não vou fazer, eu não vou actuar Eu não tenho nada, eu sou Gucci, eu sou Brada Eu não tenho nada, eu sou Brada